A galera me pergunta bastante sobre o que fazer, como improvisar, sobre o acorde meio de minuto E hoje eu vou deixar umas dicas bem legais aqui pra vocês Mas primeiro eu quero te chamar pro meu grupo lá no Telegram Porque lá tá rolando um monte de conteúdo legal, tá rolando um desconto exclusivo Pro meu curso Harmonia com Consciência, tem conteúdos exclusivos e repostagens dos conteúdos aqui do canal A galera tá inclusive me ajudando aqui, sugerindo temas pra eu abordar aqui no canal Então tá uma interação super legal, é gratuito, você tá convidado a participar lá comigo E quero convidar todos vocês pra acessar www.canaljoaobemol.com E conhecer o meu curso Harmonia com Consciência Falar na bucha aqui, hein? Não é um curso de resuminho, um curso de dica rápida É um material pensado em quem tá afim de entender a harmonia musical de verdade com profundidade Vocês podem ver aqui do lado que os valores são bem acessíveis E devo alertar que como o curso tá em construção, esses valores são provisórios Quando a grade do curso estiver pronta, eu vou repensar a maneira de vender o curso As estratégias de venda, tem uma galera me ajudando aí com isso E muito possivelmente vai ter algum reajuste Eu tô na reta final da grade do curso, então aproveitem enquanto ele ainda tá sendo construído Porque tá baratinho aí Lembra de curtir esse vídeo, se não for inscrito, se inscreve no canal Me procura lá no Instagram também, porque lá também rola uma interação bem legal com a galera E é isso aí, gente. Bora pro vídeo Gente, acorde meio de minuto, né? Esse é um apelido que deram ao acorde menor com sétima e quinta de minuta E é muito fácil pensar no motivo desse apelido ter se popularizado Esse é um acorde muito utilizado em música popular E o nome dele é muito grande Às vezes num processo criativo ali com um grupo de pessoas Se esse acorde aparece muitas vezes, ao menos aqui em Minas Gerais A tendência é que o nome dele gradativamente vai sendo reduzido, resumido Eles pensam que o ônibus é deles Eles pensam que o ônibus é deles, entendeu? E tem o fato também do acorde meio de minuto ser muito próximo do acorde de minuto O acorde de minuto tem tônica, terça menor, quinta de minuta e sétima de minuta Que é na harmônica da sexta maior Já o acorde meio de minuto tem tônica, terça menor, quinta de minuta e sétima menor Ele só não tem essa sétima de minuta aí Mas leva em consideração que ele parte de uma tríade de minuta A tetra de meio de minuta está sobre uma tríade de minuta É uma tríade de minuta mais a sétima menor ao invés da sétima de minuta Eu estou comentando isso porque muita gente não gosta desse nome Já viu o argumento de que não existe acorde meio maior nem meio menor Por que vai existir um meio de minuto? Bom, para mim isso é mais um preciosismo Eu digo isso até lá no meu curso O menos importante para a gente se preocupar é o nome do negócio O nome, bicho, é tipo o número da camisa do jogador Tanto faz se é 8, se é 10, se é 7 Importa o que ele está fazendo, a posição que ele está jogando lá e como ele está jogando De tudo que a gente tem para pensar a respeito do acorde menor com sétima e quinta de minuta Vulgo, meio de minuto O nome é o menos importante Mas vamos lá Esse acorde pode ser montado sobre o sétimo grau da escala maior E ou sobre o segundo da escala menor Nesse caso está sobre ele o modo lócrio Este modo tem tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta de minuta, sexta menor e sétima menor Pode também ser gerado sobre o segundo grau da menor harmônica E aí nesse caso o modo que está sobre ele se chama lócrio com sexta ou lócrio 6 E esse modo é quase igual ao lócrio A única diferença é que o lócrio tem sexta menor E o lócrio com sexta tem sexta maior Então vai ficar a formação dele Tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta de minuta, sexta maior e sétima menor Nesse salto da quinta de minuta para a sexta maior A gente tem aí um intervalinho de segunda aumentada E é esse intervalo que dá aquela assinatura cafoníssima da menor harmônica Tem uma galera que fica putaça da vida Porque eu acho a menor harmônica cafona, sabe? Ele também pode ser gerado sobre o sexto grau da escala menor melódica E nesse caso ele se chama lócrio com nona Esse nome é porque ele é quase igual ao modo lócrio Só que o modo lócrio tem segunda menor ou nona menor E o lócrio com nona tem a nona, nona maior Então vai ficar tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta de minuta, sexta menor e sétima menor E esse é o meu predileto, pessoal Eu acho maravilhoso o som desse acorde, o som desse modo Na verdade, menor melódica é foda, sempre, né? Sempre prefiro os modos da menor melódica Aliás, sempre não, mas depois eu falo disso Pode também ser gerado sobre o sétimo grau da escala menor melódica E nesse caso ele é chamado de superlócrio O sétimo grau da menor melódica tem duas interpretações Superlócrio sobre a possibilidade de um acorde meio diminuto E alterado sobre a possibilidade de um acorde maior com nona aumentada No caso, o acorde alterado Então pensando nesse grau sobre o caminho superlócrio A formação seria tônica, segunda menor, terça menor, quarta diminuta Quarta diminuta é o harmônico da terça maior Quinta diminuta, sexta menor e sétima menor E por fim, um segredinho aqui A escala Dondin também é capaz de gerar um acorde meio diminuto Mesmo que pra isso a gente precise confrontar a sua disposição inarmônica A Dondin tem tônica, segunda menor, segunda aumentada, terça maior Quarta diminuta, quarta aumentada, perdão Quinta justa, sexta maior e sétima menor É uma escala própria pra acordes dominantes Tanto que ela se chama dominante diminuta Mas se a gente ali no jeitinho brasileiro Troca essa segunda aumentada por uma terça menor Veja que são inarmônicos E a terça maior a gente transforma ela numa quarta diminuta Igual tem lá no superlócrio E aí a gente passa a ter duas quintas Uma quinta diminuta e uma quinta justa A gente então passa a ter todas as notas aí do acorde meio diminuto Veja que a gente não substituiu A gente não trocou o som de nenhuma nota da Dondin Nós mexemos apenas nas nomenclaturas das notas Que a disposição é inarmônica De forma que a construção do acorde meio diminuto Passa a ser concebida pela escala Dondin Bom, até onde eu sei Essas são as opções que a gente tem aí Sobre o acorde meio diminuto Possivelmente haverão outras opções aí Nessa gama de escalas exóticas e tal Mas são bem pouco, bem menos aplicáveis Ou de um uso prático bem mais restrito Vamos dizer assim E eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui Antes da gente começar os exemplos práticos Bom, primeiro gente A gente precisa entender Que existem várias maneiras Da gente se ambientar o processo criativo E nem sempre o nosso raciocínio é o mesmo Uma coisa é um ambiente que você tem só harmonia E você vai improvisar sobre os acordes Outra coisa, outro pensamento É quando você vai arranjar uma canção Porque no processo de arranjo Pode acontecer de ter lá uma voz principal O canto de um cantor, de uma cantora O solista lá tocando por cima E aí você tem a harmonia Essa melodia principal Talvez até mais uma, duas ou três melodias paralelas E você tem que escolher as notas ali Dessa linha que você está criando Levando em consideração Uma síntese de tudo o que está acontecendo Ali pensando verticalmente assim Na partitura Para você saber em que modo você está atuando Por exemplo, eu falei para vocês uns minutinhos Que adoro o som do modo Lócrio 9 Modo Lócrio com a nona maior Mas quando eu estou acompanhando Por exemplo, um cantor Uma cantora Eu penso direitinho Se dá para eu botar a nona No acorde meio de minuto Ali por minha conta No improviso não No improviso eu só jogo a nona E está tudo certo Era o som que eu queria E pronto, acabou Agora acompanhando alguém Você tem que pensar um pouquinho Por quê? Se a voz do cantor Ou da cantora Ou do solista Pegar a nona menor Não é legal você julgar essa nona E até se pega a terça menor Sabe? Porque cria um cluster aí Que eu não sei até que ponto Ele é desejável Da nona maior para a terça menor Sabe? Então assim Pensando em tempo real Tocando num barzinho Com alguém cantando Por exemplo Eu fico seguro De julgar a nona maior Sobre o acorde meio de minuto Quando eu percebo que a melodia Se estabilizou Sobre a quarta justa Sobre a quinta diminuta Sobre a sétima do acorde Ou sobre a tônica Sobre a nona menor Sem condições E sobre a terça menor Eu fico com receio E gente Um parênteses aqui É nesse tipo de detalhe Que faz uma puta diferença Você fazer um curso completo Como o meu Harmonia com Consciência E você ir aprendendo Com dicas rápidas Peço licença aqui Para fazer essa propaganda Fora de hora Eu já fiz lá no começo Mas não é à toa Porque assim Cada modo vai ter lá Suas ressalvas Em relação ao contexto Onde ele está inserido E claro que não dá Para abordar isso aqui Porque Nossa É toda uma construção interior O vídeo ficaria gigantesco Se eu fosse falar De cada modo Abrindo as suas exceções Os seus detalhes Seus adendos Enfim Já num curso Que segue uma grade Onde cada modo Cada realidade Cada contexto Tem espaço Para ser abordado Aí você consegue Construir um conhecimento Coeso A respeito daquilo Então peço licença Para esse jabá Aqui do meu curso Porque lá tem Essas minúcias Elas estão Devidamente expostas Não só Em relação A um acorde Meio diminuto Beleza? Aqui para esse vídeo De hoje Eu vou Abrir exemplos práticos Num contexto De improvisação Então vai rolar Uma harmonia E eu vou improvisar Por cima Vou jogar as escalas Por cima Porque num contexto De improvisação É muito mais fácil Só tem harmonia Ali A melodia é minha Então é muito mais Simples de pensar E só mais uma coisa Que eu queria falar Antes de entrar Nos exemplos práticos É que O acorde meio diminuto Pessoal Ele é maiormente Usado sobre o 2 De um campo harmônico menor Pensando ali Na cadência 2, 5, 1 menor Ou 2, 5 menor O 2 costuma ser Meio diminuto Há variações Desses movimentos Cadenciais Você fazer O 2, 5 menor E resolver num acorde maior Por exemplo Você fazer o 2, sub 5 E o 1 menor Ou maior Aí você vai ter Esse movimento Cadencial secundário Que é apontando Para qualquer um dos graus Do campo harmônico Ou modulante Que é apontando Para um grau De uma próxima tonalidade De um próximo campo harmônico E ele pode ser utilizado Também Sobre o sétimo grau Tanto de uma tonalidade maior Quanto de uma tonalidade menor No caso da tonalidade menor Ele fica respaldado Pelo sétimo grau Da menor melódica Que é o superlócrio E também pode rolar Esse é um pouco mais comum Sobre o 6 O sexto grau maior Em uma tonalidade menor Todos esses casos Todos esses exemplos Também são devidamente abordados Lá no nosso curso Harmonia com Consciência Viu pessoal? Aqui eu vou pensar nele Como o 2 mesmo Eu vou usar o finalzinho Da harmonia De Stella by Starlight Porque ela sequencia Três movimentos cadenciais Envolvendo acordes Meio diminutos A progressão seria Mi meio diminuto Lá com sétima Ré meio diminuto Sol com sétima Dó meio diminuto Fá com sétima E resolve finalmente Um si bemom maior Então eu acho esse contexto Maravilhoso Para vocês pensarem Abrirem o ouvido Para perceberem O som De cada uma dessas opções Que estão listadas Para vocês Em cada um desses três acordes Vocês vão ouvir Cada exemplo Cada opção de escala Primeiro em velocidade normal E depois em velocidade reduzida A única função aqui É vocês sentirem a sonoridade Estudar a harmonia Se resume a isso Ouvir e nomear O que você ouviu Memorizar e nomear Aquilo que você ouviu Então o primeiro exemplo Vai ser utilizando O modo locrio Primeiro em velocidade normal E depois em velocidade reduzida Depois o modo locrio Com sexta Velocidade normal Velocidade reduzida Depois locrio 9 Normal reduzido Depois super locrio Normal reduzida E por fim Na escala dondinho Também velocidade normal E velocidade reduzida Eu espero Que essa bateria De exemplos Ajude Cada um de vocês A escolher O modo que vocês Querem usar Nos seus arranjos Nos seus improvisos A partir da sua Sonoridade A única coisa Que importa É o som Que o negócio dá Não é o nome Não é a regra Não é nada É a sonoridade Então ouçam aí Os exemplos práticos Vai estar passando Na tela O que eu usei Em cada exemplo Se você tiver aí Um fone de ouvido Ou um par de monitores Uma caixinha de som Um pouquinho melhor Vale a pena Pra você conseguir Perceber direitinho As nuances A diferença De um modo pra outro Ouça Memorize a sonoridade E nomeie Isso que você Memorizou Porque depois Desse processo De maturação Esse modo Essa escala Se torna utilizável Pra você Beleza? Um abração E falou-se Pra você Uma caixinha de som Uma caixinha de som A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL